e aí pessoal beleza bem vindos a mais um vídeo de overwatch e hoje a gente vai jogar mais um modo limitado dessa vez do natal né no natal existem dois modos limitados hoje está habilitado um deles que é ofensivo de bola de neve da mei e é o modo de jogo 6 contra 6 é só usando a mei só que de um jeito diferente né você tem que coletar neve no chão e disparar e da hit kill essas coisas é é meio chatinho o modo né ninguém gostou muito dele porque ele foi meio preguiçoso assim na hora de lançar mas é no aniversário como está disponível só por um dia acaba sendo legal né é um modo de jogo diferente você entra se diverte um pouquinho cansou sai vai jogar outra coisa né e como eu estou mostrando cada modo de jogo né aproveitando agora o aniversário que está tudo liberado então hoje vai ser o dia da bola de neve ai finalmente achou partida como eu disse né ninguém gosta muito desse modo então demorou muita para poder achar mas achou é isso aí ó também esses tufos de neve aqui né o bãe se listen essa é isso mais coisa o ai dá para olhar para os lados que a bola de neve cai muito Ai, não acredito Acertaram Nossa, eu tentei pegar Ela desviou por pouco e eu tomei Que droga Ai, ele não viu a outra Nossa, voa, amei Essa é a melhor coisa pra fazer Vamos lá Eu gosto de vir pra cá Que aí a gente Acertei, é nóis Ai Ai Precisa de neve Aqui Beleza Opa, opa, opa Ai, nossa, tá todo mundo aqui Como assim eu passei sem ver Ai, não deu tempo Que droga E a ult nesse modo Ela Fica com bola de leve Bola de neve Bola de leve Bola de neve limitada E ai ela fica atirando rapidão Durante alguns segundos Ai Ai, linda Vai, Ross Vai Ai Ai X1 agora, hein Vai, mister Acertou Linda Ai sim Tá até com as coisas de natal aqui Não faz isso Beleza Ah, que mentira Que mentira Por que a minha não pegou E a dele pegou Eu até agachei Ah Olha, ele tá com a ult Vamos ver se ela usa Assim eu já mostro Porque se depender de mim Acho que não vai servir muito Vai Ai Ah, morreu Atrás Ai, tomou Já era Ainda bem que os chatos não conseguem ler O cara tá xingando muito o modo Ele até quitou, hein Entra o outro Outra coisa que eu gosto de fazer também É ficar Daquele lado Errei o lado Opa Ai, errei Não acredito Nossa Como eu errei isso Ah Sempre tem um terceiro Ah, mano Esse modo é muito ruim Tem quem goste, né Mas, nossa Ai, acabou já Nem consegui fazer o negócio Vídeo deve ter dado 3 minutos só Fora o falatório do começo, né Deixa eu ir mais uma Porque Ver se consigo fazer mais alguma coisa Ó, o ult aí Viu? Deu pra ter um Uma ideia de como funciona Ae, outro mapa agora Floresta negra Três Dois Um Meu Deus Tem muito passo por aqui Ah, nossa Nossa, nossa Por que eu fui inocente assim? Ah, eu tenho até Ficar na base Aí é complicado Ai, errou Ai, errou Ai, tomou Nossa Desceu rolando a escada Eu tenho que buguei a roda de neve 5, 4, 3, 2, 1 O que? O que aconteceu? Ah, aí é sacanagem Ah, mano Mas sim O cara fechou E tinha duas coisas de neve Ali pra ele ainda Ah lá Ah, mano Esse modo Nenhum modo de natal É muito Muito legal Esse daqui Eu acho que ainda é pior Que o outro Tá vendo? Não tem mais como vencer Ah, o cara tem a ult Talvez tenha Ah Ah Prepare-se para uma rajada Nossa Tanta gente entrando e saindo do jogo É complicado, é complicado Ai Vou camperar agora Ah, mano Ah Mano Atravessou a parede Vocês viram isso? Um cara colocou a parede E depois o tiro Atravessou Aí não tem como Ah 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 Bom, é isso, né Tem Tem Modos legais E modos ruins O intuito aqui do canal É mostrar tudo Até os ruins E aí Esse foi o modo de guerra De bola de neve Ofensiva Da Mei Alguma coisa assim É No chat Ainda bem que tá Tá minha Minha web Aí ó Olha, mano Tá até no No jogo da partida Que roubado Mas então É Foi esse o modo Né Graças a Deus dura só um dia É Esse dia aqui agora Que eu tô gravando Daqui a algumas horas já troca Aí amanhã Eu já gravo O outro vídeo Provavelmente vai ser O outro de Natal E aí vocês veem Como funciona Mas Minha recomendação Assim Opinião pessoal Passa Longe desse modo É Muito chato Bom É isso aí galera Espero que tenham gostado Né Apesar de tudo E Continua acompanhando Aí o canal Né Eu tô Tô aproveitando O aniversário do Overwatch Pra eu depostar Todo dia um vídeo De um modo diferente De jogo E Depois volta o vídeo Dos personagens Do Overwatch Do Paladins Eu vou tentar começar Com um LOL Né Porque LOL eu acho que é meio complicado Mas eu vou tentar Vou tentar Eu sei que muita gente gosta Então É isso aí Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo E Falou Tchau